Aplausos E pode cantar e dançar junto Minha gente Vamos lá então Quem souber a letra pode cantar Ela é fácil O que parte Leva a saudade de alguém Que fica chorando de dor Por isso não quero lembrar De quando partiu Meu grande amor Quem sabe canta, hein? Mas quem parte Leva a saudade de alguém Que fica chorando de dor Por isso não quero lembrar De quando partiu Do grande amor Vamos cantar junto agora Ai, 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 ai Oh, junto Tá chegando a hora O dia já vem Ai, 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 meu bem Eu tenho que ir embora Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tá chegando a hora O dia já vem Ai, ai, meu bem Eu tenho que ir embora 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 Quem parte Leva a saudade de alguém Que fica chorando de alguém Que fica chorando de alguém Que fica chorando de dor Que fica chorando de dor Por isso não quero lembrar Por isso não quero lembrar De quando partiu Eu tenho que ir embora Vamos cantar junto agora Ai, 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 ai Tá chegando a hora O dia já vem Ai, 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 meu bem Eu tenho que ir Então, vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar O dia já vem Ai, 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 meu bem Eu tenho que ir Embora 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 Andréas Defeitos Michael, Marcos Santos Vamos somar Obrigado mais uma vez Até uma próxima Tchau Quando a Municipal de Governão 55 anos Tchau Queria que os convidados Viestam pra frente Agora os convidados Todos os convidados Viestam pra cá Convidados Pode vir, pode vir Vamos lá Vamos pensar juntos Mais perto do Ricardo De Lara Grupo de Santos Vem, vem Vamos vir Vamos vir Vamos vir Viestam pra cá 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 Viestam pra cá